Olá, pessoal! Com essa história de joias da Arábia Saudita, tem muita gente se perguntando aí, sem entender direito, qual é a diferença do Estado brasileiro receber um presente ou então de alguém que ocupa um cargo no Estado. Eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem. Quem já foi para o exterior sabe que existe um limite de mercadorias que você pode trazer quando você volta para o Brasil. Atualmente, esse limite para quem vai de avião, por exemplo, é de mil dólares. Tudo que você traz acima desse limite tem que pagar imposto de 50%. Agora, se você não declarar isso na alfândega assim que você chega, você pode ser multado e aí a multa pode chegar a mais 50%. Por exemplo, você comprou um relógio que custa dois mil dólares. Você tem que pagar um imposto que seria de mil dólares, de metade do preço do relógio. Se você não declarar, você tem que pagar até mais mil dólares de multa, ou seja, você pagaria praticamente o preço do relógio inteiro mais uma vez. Quando o presente é de Estado para Estado, por exemplo, Arábia Saudita para o Estado brasileiro, aí não paga imposto. Não paga imposto, mas o bem tem que ser declarado na chegada sem que a receita precise provocar isso. A pessoa que está portando esse bem, ela tem que chegar na alfândega e falar, olha, esse daqui é um presente para o Estado brasileiro, então fique registrado aí na receita. Agora, esse bem, ele não vai poder ser entregue para uma pessoa qualquer, ele vai ter que ficar no acervo do Estado. Tá bom? Agora, uma diferença muito grande é quando eu ocupo um cargo no Estado e recebo um presente. Por exemplo, um ministro de Estado, o presidente da República, a primeira-dama do Brasil. Nesse caso, se o presente for ficar para essa pessoa física, aí sim a regra é a mesma para todos os brasileiros. Não importa se você é um bancário, se você é um advogado ou se você é o presidente da República. Na chegada ao Brasil, você tem que declarar aquele bem. E se esse bem custar mais de mil dólares, você tem que pagar imposto. Caso contrário, você pode ser multado e aí o bem fica retido até que você pague a multa.